Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo da campanha do Sol Negro. Vamos continuar aqui a saga, relembrando que todos os vídeos estão na descrição, tá? Dos links, dos vídeos anteriores, inclusive o vídeo do canal do Sérgio também, né? Relembrando só que isso é um jogo de RPG, onde o que os personagens e os NPCs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador, tá? Isso é um jogo, isso é uma diversão, isso é um entretenimento. Obviamente que se as pessoas, os jogadores ou o narrador não estivesse sentindo a vontade com a descrição que alguém está fazendo sobre alguma ação, pode gritar vermelho e essa pessoa já vai saber que ela precisa diminuir o nível de detalhe ou refazer a sua ação aí, porque ela ficou muito pesada. Tá certo, gente? Gostaria de desejar um bom jogo a todos aí, pra quem está jogando e pra quem está assistindo. Grande abraço aí, dá uma curtida no vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. Grande abraço, tchau! Olá, Roladores de Dados Todo Brasil, aqui quem fala é o Sérgio e eu vou narrar as crônicas do Sol Negro no canal do Fernas. Opa, meu nome é Fernas e eu vou jogar com o B. Boa noite, me chamo Erisvaldo e eu irei jogar com um personagem chamado Anthony Redfield. Meu nome é Pedro e eu vou jogar com o Mesmero. Oi, meu nome é Kevin e eu vou jogar com o Altair. Olá, meu nome é Caroline e eu vou jogar com a Samia. Vamos pra Carol. A Samia. Bora. Então, você desperta, sai de dentro da Terra. No que você sai de dentro da Terra, tem três pessoas cortadas perto de você. Elas estão sangrando no chão, elas estão mortas, as três pessoas. E você vê que uma dessas pessoas está carregando uma cruz de prata. E você vê a Adriana parada numa árvore, toda ensanguentada. Ih, caiu. É, tu conseguiu ouvir tudo? Não ouvi, eu ouvi. Eu vou até ela e pergunto o que aconteceu, você está bem? Eles vieram aqui durante o dia, parece que eles tiveram um rastro, o seu rastro. Não deram nem para o cheiro. Eu tive que matá-los. Inclusive, este homem aqui, era o homem que estava naquela casa naquele dia. Ela mostra o cara da cruz de prata. Ela fala, eu não posso nem chegar perto daquilo ali. Inclusive, ele me machucou com aquilo ali. Vai ficar uma cicatriz bem grande. Ela mostra para você o braço dela. Está quase no osso. O corte que foi feito com a cruz de prata. Mas isso é a única coisa que ele conseguiu fazer comigo. Ah, Samia sorri e fala, bom, pelo menos vai ter história para contar. Eu agradeço. E o que você veio fazer aqui? Ora, eu vim salvar sua pele. Ela dá um risinho irônico. Vem aqui só para isso? Sim, sim. Na verdade, esses caçadores já tinham enchido o meu saco. Eu vim para dar um fim neles, definitivamente. Mas parece que os seus amigos estão em apuros. Eles vão ter uma pena em atacar durante o dia. Ah, Samia dá um suspiro e fala, bom, de qualquer forma, eu agradeço. Eu vou atrás deles agora, para ver se eles precisam de algo. E você, precisa de alguma coisa? Só de um tempo para assarar a minha ferida. Ela se transforma em um lobo e sai correndo. Tá, o meu corvo ainda está aqui? Ele viu o que aconteceu? Então, quando você começa a procurar pelo seu corvo, você começa a ficar meio temerosa. Porque ele não está te respondendo, ele não está lá também. Não está me respondendo, ele não está lá. Ok, tem algum animal pelo parque? Você já tem o nível 2 de animalismo? Não, né? Vou confirmar, peraí um minutinho. Porque você pode convocar os animais. Mas os animais que tem aí próximo de você, você percebe que tem morcego. Sempre tem morcego aí perto, de onde você dorme. E sempre tem alguns roedores noturnos. Capivara tem também aí, perto de onde você está. Capivara não é noturno, mas tem capivara. Tá. Eu vou... Os morcegos. Ver se alguém viu alguém em meu corvo, sei lá. Eles devem conhecer, né? Eles devem conhecer todo dia. Ah, um morcego. Faz um teste de... Carisma mais empatia com animais aí. Pera um minutinho. Um... Se alguém diz que você está... E aí... Um... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto